Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Haikyuu. Hoje vamos falar sobre o capítulo 401, o penúltimo capítulo da obra de Haikyuu. Semana que vem nós teremos o fim, que já foi anunciado já há algum tempo atrás, algumas semanas atrás pela Jump. Então nós temos muito o que falar, até porque esse capítulo foi um pouquinho maior do que o habitual, teve 20 páginas, geralmente ele tem ali 16, 17, então ele teve algumas páginas a mais, teve página colorida ali, comemorando esse clímax de Haikyuu que havia sido anunciado e também vieram com alguns extras, que nós vamos comentar mais ao fim da análise, tá? Então a gente vai passar aqui página a página, quadro a quadro, pra gente não deixar passar absolutamente nada, a gente vai analisar tudo, tudo, tudo que a Furudato vai mostrar pra gente nesse capítulo, tudo, todos os fechamentos, todos os personagens, todas as interações que nós tivemos aqui. Então, se prepara que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o habitual, então vamos lá. Então antes de começar aquele recadinho de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. É muito importante o compartilhamento pra chegar o vídeo a cada vez mais pessoas. Compartilha onde você quiser, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Vale até no grupo do WhatsApp, com o papai, com a mamãe, com a titia também. Posta lá, manda seguir, manda dar o like e a gente vai compartilhando cada vez mais pra falar ainda mais de Haikyuu. Que apesar do mangá estar acabando, a gente ainda tem muita coisa pra falar de Haikyuu. Tem muito conteúdo que eu ainda tô preparando pra vocês. E também não deixa de me seguir nas minhas redes sociais também, a gente fala muito mais de Haikyuu, de animes, de games e mais. Um último recadinho que eu queria deixar pra vocês é que lá no Instagram da Camila, que é uma das administradoras da Haikyuu BR. Eu, junto com ela, estamos sorteando o conjunto completo da Karasun, da camisa 10 ali, né? A camiseta, a bermudinha bonita. São dois conjuntinhos que nós estamos sorteando. Então vai lá, participa do sorteio e aí você pode ganhar. E tem mais coisa vindo por aí, não perca. Então chega, 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 chega. Já falei demais. Vamos começar logo essa análise do capítulo do mangá, que tem muito que a gente vê. Então vamos começar pela capa da Shonen Jump dessa semana, né? Que trouxe aí o Hinata e o Kageyama, cada um vestindo a camiseta, o uniforme do seu time atual, tanto a Black Jackals quanto a Schneider Adlers, né? E ali nós temos uma comparaçãozinha, eu até postei no meu Instagram lá, uma comparação da última página que eles aparecem com a primeira página que eles apareceram lá no capítulo 1 de Haikyuu. Então os dois ali sempre andaram juntos, sempre estiveram juntos aí nessa caminhada e não seria diferente agora. Já na primeira página, que é uma página colorida, nós temos todos os personagens que compuseram ali o primeiro episódio e o primeiro capítulo do mangá aqui reunidos, né? Nós temos os amigos do Hinata ali do Ensino Fundamental, nós temos o Kin Daiti e o Kunimi, que ao olharem o Kageyama e o Hinata se enfrentando ali no ataque e bloqueio, assim como foi no jogo do Kitagawa Daiti com o Yukigaoka, que era a escola do Hinata ali, eles já fazem aquela conexão direta com a primeira partida e essa sendo a última partida, né? Fica bem, bem, bem poético, né? Esse embate. Bom, daí então nós temos a capa do capítulo 401 toda colorida, mostrando o embate final entre Hinata e Kageyama com o título do capítulo 401, que é A Promessa, que faz ali referência à promessa que o Hinata faz no primeiro capítulo, onde ele promete pro Kageyama que ele vai conseguir sim vencê-lo, conseguir ficar mais tempo na quadra, né? Todas as promessas de vitória que um fez pro outro. No momento que os dois estão se enfrentando ali cara a cara na rede, no ataque e defesa, aparecem as palavras do avô do Kageyama, né? Que ele fala que se você se tornar forte, ele prometia que alguém muito mais forte iria aparecer. E quem nós temos ali na frente é o menino Kageyama, nós temos o menino Hinata. Será que ele é mais forte que o Kageyama? Eu duvido. E pra vocês verem como é importante uma narrativa visual, assim como na primeira partida nós temos o embate entre o Hinata e o Kageyama, o Hinata atacando, o Kageyama defendendo. Assim como naquela vez o Kageyama bloqueia o ataque do Hinata, mas a diferença que nós temos aqui é como o Hinata reage a essa situação. O Hinata naquela época nada mais era do que um perdedor que não entendia nada de vôlei, como ele bem dizia, ele só sabia pular, ele achava que era só isso o vôlei. Porém aqui ele reúne toda a sua experiência, tudo o que ele vivenciou até aqui e transforma isso em oportunidade. A Furudate mostra então uma cena dele treinando algumas embaixadinhas com a bola de vôlei. Muito provavelmente o Hinata chegou a experimentar o futebol nas praias do Rio de Janeiro. Ele então vai lá e pega a bola ali ó, com o pé e como no primeiro jogo, ele num único instante, ele cruza toda a quadra, indo de uma extremidade da rede até a outra pra fazer o seu ataque. Os olhos de absolutamente todos os defensores da Aller se voltam pro Hinata, né? Só que eles logo percebem que o Atsumumiya na verdade não levanta pra ele, levanta para o Bokuto. O ace da Black Jackals é que na verdade o Hinata nada mais nada menos estava fazendo o seu papel, que é de ser a mais poderosa isca de todas. Ou seja, num momento ínfimo de tempo, ele corre de um lado pro outro da quadra, chama a atenção de toda a defesa, abre todo um espaço pro ace da Black Jackals se consagrar e fechar o jogo. 3 sets a 1 pra Black Jackals, fim do jogo, fim da primeira partida do campeonato da V-League. Nesse momento é até interessante que no momento em que o Hinata abre todo esse espaço, o Tanaka e o Asahi, eles ficam ali todos empolvorosos ali, tipo, ai meu Deus, eu quero cortar essa bola aí. Porque ninguém mais do que eles já tiveram, já experimentaram esse momento milhares de vezes. Então eles sabem como que é a sensação do Hinata chamar toda essa atenção pra eles e eles ficarem livres pra marcar. Os jogadores da Black Jackals comemoram, o Bokuto meio que aponta pro Hinata assim como se ele dedicasse aquele ponto a ele, né? A isca que chamou toda a atenção. E nós vemos dois sorrisos que mostram contrapontos diferentes. O sorriso do Hinata, daquele que sai vitorioso dessa partida, e o sorriso meio amargo, meio amarelo, mas porém feliz do Kageyama de ter vivenciado uma das maiores partidas da sua vida, porém perdida. É um momento bonito, todo mundo ali na torcida comemorando, o pessoal da Karasuna inclusive ali, todos emocionados, todos felizes com a grande partida que eles acabaram de vivenciar. E aí nós temos o reencontro de Hinata e Kageyama, que eis que o Kageyama vira pra ele e fala assim, finalmente você conseguiu, né? E o Hinata vira pra ele e fala assim, é, eu cheguei. Isso faz uma referência direta ao momento em que o Hinata cai em febre na partida contra a Kamomedai, e o Kageyama anuncia que ele tá indo à frente, e que seria, né, que fica aquele meio subentendido que seria melhor o Hinata correr atrás, né? Ele teria muito caminho pra ir em frente. Eles até dão uma descontraída ali, né? O Hinata fala que agora ele possui 1096 vitórias contra 1100 derrotas para o Kageyama, né? E aí o Bokuto e o Atsumu ficam meio tipo, que, vocês estão contabilizando todas as partidas que vocês disputaram? Aí o Bokuto até, ele até questiona e fala assim, vocês já participaram de tudo isso de partidas, de vôlei? E aí eles falam que não, que não é bem assim, mas que são todas as partidas e pequenas partidas que eles fizeram nesses anos todos. Seja de qualquer coisa, de corrida, como a gente via eles competindo, de flexão, de agachamento, sabe? De pulo, de pulo vertical mais alto. Então eles contabilizaram qualquer coisa. E até o Hinata perguntar, ah, não, posso colocar minhas partidas de vôlei de praia aqui na contagem? E o Kageyama fala assim, só se eu puder colocar as minhas partidas, né? Que foram em off. O Atsumu, ele representa exatamente a gente, e fala assim, mano, tô cansado desses malucos, tá ligado? Chega, chega pra mim, chega, vai embora, valeu, falou. Daí os primeiros alinistas ali da Karasna ficam tipo, ah, acabou, né, não sei o quê. É, porque o Yamaguchi fica tipo, é verdade. E aí, como sempre, vem o Tsukishima todo cético, né? E fala assim, como assim acabou, velho? Isso aqui é só a primeira partida do campeonato. Ou seja, não é nem a final, Furudato. Isso nem mostrou nem a final pra gente, pra ver quem que ia ser campeão dessa porra. Mas, na verdade, tudo isso não passava de o começo da V-League, o início da temporada da V-League, a primeira partida da V-League. Tanto que o Yamaguchi até comenta que ele tá ansioso pra ver as partidas do Tsukishima na segunda divisão. Inclusive, segura um pouquinho essa informação que a gente vai comentar bem lá na frente, tá? E aqui a gente vê o momento mais cuti-cuti do capítulo, né? Que o Romero vem falar com o Hinata, e assim como ele havia anunciado há muitos capítulos atrás, o filho dele é um grande fã do Hinata por conta do apelido que ele recebeu no Brasil, né? Que era um ninja shoyu. E ele fala assim, ah, meu filho quer tirar uma foto com a gente, não sei o quê. O Hinata fica todo emocionado, eles falam ali em português, né? O verdadeiro português brasileiro, e nós descobrimos que o nome do filho do Romero é... Prepare-se, Rubens. É o pequeno Rubinho. Barrichello. O Kagema fica até de cara, né? Ele fica tipo, caraca, quantas línguas esse moleque tá falando agora. Até porque o Hinata era péssimo em inglês, né? Mas ele aprendeu português. E muito provavelmente deve ter aprendido um pouquinho mais de inglês. Mas caraca, o Hinata aqui, ó. Que evolução, moleque. E aqui nós temos também uma cena que pra mim ela é muito simbólica, ela é muito especial. Nós temos um diálogo ali entre o Udai, o antigo pequeno gigante, e o Akashi, né? Que é meio que o ajudante dele ali na editora. E o Udai tá comentando que os planos deles mais ou menos era ficar ali, dar uma comemorada, né? Beber alguma coisa e retornar pra cidade deles no início da manhã do dia seguinte, né? Só que... E o Udai explica que basicamente o mangá que ele tava escrevendo, que ele tava desenhando, Que era o Zombish, né? Que é basicamente o mangá de terror. Ele, na verdade, não é que ele só está acabando. Não é somente isso. Mas que ele foi encerrado prematuramente. Mas, vendo essa partida do Hinata contra o Kageyama, as chamas da inspiração meio que atingiram ele. E ele está pronto pra começar a sua próxima obra. E por que que isso aqui é interessante? Bom, e a maior teoria de Haikyuu é que o Udai, na verdade, seria uma grande referência à autora, ou o autor nunca revelado, que seria o Udai e a Furudate são as mesmas pessoas, né? Que ele seria uma representação dela nessa obra de Haikyuu. Então vamos lá. Na vida real, a Furudate produzia um mangá chamado Kibengakuha, né? Que era uma história de terror, um contos de terror. Porém, esse mangá, ele foi encerrado prematuramente. E daí, a próxima obra que ela veio a escrever e veio a se tornar a sua maior obra de arte é Haikyuu. Então, eu acho que meio que é uma confirmação essa cena, não? Porque, bem, os acontecimentos são os mesmos. Eles terminaram prematuramente uma história de terror pra começar a sua grande obra de arte, que estava ali, ó, incendiando seus corações na criatividade. Tanto que a gente vê o olhar focado do Udai, assim como ele foi representado durante toda a obra, né? Que ele tinha uma aura muito intensa e aqui é muito interessante, que dá esse foco no olhar do Udai. Falando que, mostrando que ele tá extremamente ansioso e extremamente pronto pra escrever a sua grande obra-prima. E aí, o Akashi dá todo o apoio, todo o suporte pro amigo ali, né? Falando assim, não, com certeza, né? Já que vai acabar, já tá na hora da gente começar a pensar num novo recomeço. E aí, tem que fazer toda a parte de pesquisa. E aqui nós vemos também que o Bokuto aceitou fazer uma pequena entrevista com o Akashi, né? Que era o editor de uma revista semanal, né? Ali eles fazem um jogo de Weekly Shonen, né? Não fala exatamente o que é a Jump. Mas, o Akashi vai elogiar o Bokuto pela atuação dele de hoje. E aí, o Bokuto frisa novamente aquilo que nós vimos de toda a evolução dele, né? Que ele não podia mais se tornar, não podia mais ser aquele jogador que variava o humor no meio do jogo. E que isso prejudicava o time. Ele tinha que ser uma pessoa normal. E aqui, de novo, ele usa essa palavra normal. E aí, o Akashi fala assim, cara, você definitivamente não é normal. Só que aí, o Bokuto fala assim, cara, você não viu o meu normal, né? Porque, basicamente, o Bokuto acha que ser normal é ser top de linha o tempo todo. E o Akashi fica tipo, é, realmente. A nossa definição de normal não é a mesma. Porque ele tá fazendo referência de que o Bokuto é um monstro, né? O Bokuto é um bicho foda pra caralho. E ele fala assim, não, não, realmente, você tava muito normal hoje. Você tava super normal. E o Bokuto fala assim, é, tava super normal mesmo. Tipo, super empolgado. Tipo, o Bokuto, ai, Bokuto, ai, te amo. Então, nós temos um momentinho ali do pessoal da Karasu, né? Nós temos os terceiros anistas se reunindo, conversando, junto com o Tanaka e a Yati. Eles até ficam brincando com a Shimizu. Que ela tá com pouca roupa pro momento, pra temperatura que tá ali naquele dia, né? Tá muito frio e ela tá de saia, ela tá com um casaquinho mais leve, né? E ela fala assim, ah, eu, como eu ia encontrar com os meus amigos, nada melhor do que vir com a melhor de mim, né? Com as melhores roupas que eu podia vestir, me sentindo extremamente confortável. E todo mundo fica tipo, ai, Shimizu, você é maravilhosa. E ela relembra também de uma conversa que ela teve com a Yati no arco do Nacional, né? Por causa da cicatriz que ela ganhou na perna na época do atletismo, né? Isso que acaba tirando ela do esporte. Mas ela concorda com a Yati, que assim como daquela vez, ela fala que as cicatriz são como medalhas de honra que você tem que ostentar, né? Que são marcas honrosas. E ela tá completamente certa e ela tem o momento todo fofinho. Ai, que maravilhoso. E aqui, meus amigos, ai, aqui, meu Deus, como é que eu começo a falar disso, Jesus Cristo? Chega uma moça e fala, que nada, tem alguém aqui que quer falar com você. Mas quem que é essa pessoa? Ai, Jesus Cristo, vamos lá. Basicamente, ela fala que tem uma pessoa da Associação Nacional de Vôlei pra falar com o Inata. E é ninguém mais, ninguém menos que o Curô, que ele finalmente apareceu, meu Deus, eu não acredito que ele apareceu, meu Deus do céu. E o Curô, é, puta que pariu, o Curô, você tá, porra, Curô, você tá um gato da porra, hein? É, piadinha que ele é um gato, né? Nekoma. Mas, hoje em dia, o Curô, com 24 anos, tá trabalhando na Associação Nacional de Vôlei, né? A Organização de Vôlei do Japão. E aqui nós temos, então, a bandeira da Nekoma aparecendo, né? Que ela faz um jogo de palavras ali, de conectar com ficar juntos, né? Então, ele basicamente tá fazendo esse papel administrativo pra manter todos no vôlei, né? Pra manter o vôlei vivo, né? Como um negócio a ser lucrativo, porém que traga bons frutos para os atletas do Japão. Tanto que tem um momento ali bem bonito que mostra, que faz referência direto ao capítulo 318, que mostra um flashback do Curô com o Kema, quando eles conhecem o treinador Nekomata, né? Que, naquela época, eles estão tendo um diálogo tipo, Nossa, a rede é muito alta, né? Você tem que ser alto pra conseguir fazer os ataques, pra poder jogar bem. E o Nekomata viria pra ele e falou assim, não, então a gente pode abaixar um pouquinho a rede pra vocês, porque o importante é todo mundo tá aqui jogando, todo mundo se divertir, né? Então, faz essa brincadeira com o lema da Nekoma, de conectar, de sempre tá conectando e trazendo todos pra perto. Todos numa sintonia, digamos assim. Cara, porra, olha, até arrepia, velho. Ai, Nekomata, melhor treinador do mundo, eu te amo. E ele diz que os planos dele é que junto com o Kema, né? Que hoje tem aí o seu império, o seu negócio, nos itens esportivos, e o Hinata, que já é o seu patrocinado, né? Então eles vão fazer ali uma parceria pra poder gravar um vídeo, e eles também querem saber se o Hinata quer participar. E é muito bom que nesse momento tem um diálogo do Atsumomiya com os sacos ali, que eles falam assim, cara, esse maluco tem uma cara de agiota, de trambiqueiro, de malandro da porra, que parece que tá na cara do Hinata que ele vai tá devendo uns zilhões daqui a um tempo, tá ligado? E aqui ele também tem toda uma fala dizendo quão benéfico o esporte é, né? Porque gera emprego, que gera tudo, que movimenta a economia, e que as pessoas acabam abraçando, se apaixonando pelo esporte, e isso acaba sendo de todas as formas do benéfico, né? As pessoas gostam, as pessoas vão atrás, as pessoas pagam dinheiro, né? Fazem a economia girar, e o país só tem a crescer, né? Com o aumento do esporte. É, vamos tomar cuidado aí, porque a gente já viu que, né? No esporte aí, a FIFA, né? FIFA? CBF? Logo depois nós temos o fechamento ali perfeito entre a relação do Kageyama, do Kindai e do Kunimi, né? Que começou tão conturbada, tão problemática, que houveram rachaduras no decorrer do caminho, até porque o Kageyama era o rei impiedoso e acabou afastando os dois, que eram amigos de equipe, que eram companheiros de equipe, só que aí o Kageyama tem uma humildade de falar assim, vamos voltar a jogar juntos, sabe? E aí os dois ficam tipo, o quê? Você tá jogando na liga profissional agora, irmão? O quê que nós temos a ver com você? E ele explica, não necessariamente na liga profissional, mas pelo menos como amigos, sabe? Nem que se passem anos que eles voltem a jogar juntos, que eles possam voltar a ser amigos, né? E aí o Kindai te aceita prontamente, né? É como se o Kageyama estivesse pedindo desculpas da maneira dele, né? E o Kindai te prontamente aceita, o Kunimi ainda fica tipo, né, vou ver, né? Se eu tiver de fogo, não tiver passando nada na TV. Aí o Kageyama até dá uma risadinha, as pessoas ficam impressionadas, que tipo, o Kageyama tá rindo, o que tá acontecendo, tá ligado? E aí eles saem discutindo, que tipo, mano, jogar com o Kageyama vai ser uma desgraça, tá ligado? Porque o cara é bom pra porra, ele vai fazer uns sacos filha da puta em cima de nós, eles estão fodidos. Passando agora um pouquinho para o Hoshiumi, né? A Enaga, que era a jornalista que vem acompanhando a trajetória do Hoshiumi desde o ensino médio, ela vem questionar ele justamente sobre a rivalidade dele com o Hinata, né? Falando, nossa, o Hinata realmente impressionou bastante nessa partida, né? A questão de equilíbrio dele, taticamente ele era muito bom. E o Hoshiumi, ele até fala assim, tipo, Ah, não, é, eu fiquei impressionado também que esse maluco aí voltou bem bom, né? Pô, eu não tava esperando tanto por isso. Mas eu admito, ele que diz, ó, ele admite que em alguns aspectos ele possa estar um pouquinho melhor do que o Hoshiumi, né? Defensivamente falando, no saque talvez, lembrando que não são somente essas propriedades que o vôlei compõe, né? Mas ele já admite ali que eles já podem estar mais em pé de igualdade a partir de agora, um superando o outro em algumas coisas, né? Tanto que o Hoshiumi fala que no ar, em batalhas aéreas, ele é imbatível. E realmente concordo, né? Foi o que foi mostrado na partida atual, né? Só que o Hinata voltou com tudo e até assumindo alguns postos ali, claramente. Só que aí vem a frase principal desse diálogo, né? Que não somente o Hoshiumi admitiu estar equiparado ao Hinata, o Hinata estar equiparado com ele. A Enaga questiona o Hoshiumi falando que, ah, agora você encontrou um ótimo rival, né? E ele fala, não, não somente um rival. A gente não vai ser só rival. Nós vamos juntos vencer o mundo. E eu fiquei tipo, Furudate, pelo amor de Deus. Se você não me colocar o Hoshiumi na seleção depois dessa, vai ser a coisa mais injusta que você já fez nessa hora, pelo amor de Deus. Até porque o técnico da seleção japonesa sai nesse exato momento que o Hoshiumi fala isso. Então Furudate, você não... Furudate, pelo amor de Deus. A gente sabe que a Furudate, ela costuma cumprir as promessas, né? Ela cumpre as coisas que são ditas na obra normalmente. Mas o Hoshiumi deu uma declaração dessa, eu fiquei tipo, ai, eu quero ver essa dupla atuando, né? Seja na seleção, seja num outro time profissional. Porra, imagina, mano. Hinata de um lado, Hoshiumi do outro. Irmão, GG, parça. Nossa, melhor dupla ever. E eu achei muito bonito esse final, sabe? Porque o Hoshiumi, ele sempre mostrou que ele não era arrogante do tipo que ele excluía completamente o Hinata. Não, eu tenho que ser melhor que o Hinata. Ele sempre se mostrou empático ao Hinata justamente por eles serem pequenos, terem as suas adversidades. E aqui mostra mais uma vez que ele não quer só competir com o Hinata, mas que ele quer trazer o Hinata pra perto. Ele quer justamente conquistar o mundo ao lado do Hinata. E pra mim, cara, assim, na moral, se você ainda tem birra com o Hoshiumi, por favor, não tenha mais. Na moral. Cara, o Hoshiumi, ele é muito precioso. Ele nunca enxergou o Hinata como um inimigo. Como um rival, talvez. Mas como um inimigo, jamais. E é, aqui nós temos pequenos quadrinhos com pequenas interações. E, cara, ai, eu fico puto com isso. Fico puto. Ai, cara, mano. Pra vocês entenderem exatamente sobre o que eu falei, que a Furudata, ela sabe desenvolver relações como ninguém. Ela sabe desenvolver personagem como ninguém. Ela sabe desenvolver momentos como ninguém. E, às vezes, não precisa ter nem diálogo. Então, não precisa ter um balão de fala. Não precisa ter um diálogo, necessariamente, que você sente toda a emoção. E é por isso que eu acho que esse jogo ficou tão prejudicado, sabe? Porque faltou muito disso que eu sempre amei em Haikyuu. Que são as relações pessoais. As relações entre os jogadores ali, os personagens, né? Esses diálogos, esses momentos emocionais. Não só a jogada foda. Mas também os momentos em que os personagens mostram ali os seus relacionamentos. Como eles se portam perante outros personagens. Então, nós temos ali o Ushijima conversando com o treinador Washijou. Que era a Shirator Iza. Um momento super bonito. Parece até um abraço de pai e filho, sabe? É tão bonitinho de ver. A gente viu o reencontro ali da Saeko com a Akane. Que, tipo, elas acabaram criando um vínculo de amizade. Desde a partida da Karasuno contra a Nekoma, né? Ficou aquele sentido de amigas e rivais. Só que elas nunca deixaram de ter o carinho pela outra. Esse reencontro era tão bonito. A gente tem aqui um outro quadrinho também do Kageyama. Dando autógrafo ali para as crianças. E uma das pessoas que está esperando na fila é justamente o Sugawara. Porque o Sugawara, nesse jogo, ele se tornou o maior fã do Kageyama. Ele está impressionado com o quanto o seu pupilo, digamos assim, o seu Kouhai, o seu Calouro, evoluiu tanto durante todos esses anos. Não somente em habilidade de vôlei, mas também como pessoa. E nós temos um encontrozinho ali maravilhoso entre os capitães dos times da Karasuno, da Nekoma e da Fukurodani. Respectivamente, Daichi, Kuro e Bokuto. Cara, é tão bonitinho de ver eles fazendo os mesmos movimentos ali. Ha-ha, não sei o que. E eles tipo, ah, e o Bokuto ali atrás, cara. É precioso demais esses momentos. E é por isso que eu fico triste de não ter tido. E aí finaliza ali essa cena justamente com os primeiros anistas. Que mais uma vez se encontram, mais uma vez ali estão interagindo. Nós temos o Kageyama, o Hinata, o Tsuki, o Yamaguchi e a Yachi ali. Tanto que até já tem uma tretinha ali, o Kageyama e o Tsukishima, né? Mas não podia faltar. Daí então vem a cerejinha do bolo desse capítulo. Que é nós temos mais um timeskip. Sim, eu sei, mais um timeskip. Mas nós vamos pro ano de 2021. Ou seja, três anos depois, Olimpíadas de Tóquio. Mas pera, as Olimpíadas de Tóquio não iam ser 2020? Sim. Porém, algumas mensagens que nós temos nessa página nos levam a crer que a Furudate canonizou o Covid-19, né? Ela levou em conta o coronavírus. Tanto que nessa mesma página nós nos encontramos na Arena Olímpica de Tóquio, né? A Arena Ariaki. E aí nós vemos alguns cartazes, né? Nós passamos por muitas dificuldades, mas nós chegamos aqui. Tem até uma bandeira do Brasil com mensagens de esperança, né? Que acabamos de passar por esses problemas, mas nós conseguimos chegar até aqui bem. E daí nós fechamos com um quadro do Hinata e do Kageyama. Camisa 10 e camisa 9, respectivamente, da seleção japonesa de vôlei. E eu não sei vocês, mas essa bandeirinha do Brasil aí que ela tá mostrando pra gente me leva muito a crer, né? Me faz pensar que no próximo capítulo, que é o último, ela vai mostrar aquele famoso vislumbre que a gente vem conversando em todos os vídeos de análise, que ela vai dar aquele gostinho das Olimpíadas. Ela não vai mostrar um jogo completo, mas me leva a crer que nós teremos Japão e Brasil. Pode ser a final das Olimpíadas? Muito provavelmente. Mas pode ser um jogo qualquer ali, Japão e Brasil. Mas a minha grande aposta seria ver o Brasil e o Romero novamente, que foi um dos personagens destaques do último jogo, né? Então, muito me leva a crer de que ele vai reaparecer. E isso vai ser foda. Puta que me pariu, Furudato. Você não vai fazer isso com a gente? Ah, ela vai fazer, né? Puta merda. Ai. Um capítulo só pra adaptar um jogo desse e vai ser aquela correria. Jogadas dinâmicas, jogadas emocionantes, momentos fodas, até porque nós teremos 28 páginas no próximo capítulo com páginas coloridas centrais ali, né? No meio do capítulo nós vamos ter algum painel muito importante com colorização. Ai, mano. Ai, eu queria tanto um arco das Olimpíadas. Eu sei que você também queria. Eu sei que você concorda, porque todo mundo comenta nos meus vídeos. Será que vai ter um arco olímpico? Gente, calma lá. Vamos, vamos, calma. Muito provavelmente, último capítulo, encerrou a RQ. Pode ser que daqui a pouco a Furudato fala assim, dá um negócio, né? E ela fala, ah, vou voltar com o Haikyuu. Pode ser. Mas, por enquanto, nós temos o fim de Haikyuu no próximo capítulo. Mesmo a partida de Japão e Brasil, véi. Ah, para. E além disso, a Furudato tá devendo pra gente o retorno do Weikawa, né? Que ele ainda não apareceu, não apareceu a bandeirinha dele, que é reine sobre a quadra. Ele prometeu que ia voltar pra vencer todo mundo. Olha, Furudato, você tem umas coisas meio importantes aí pra responder pra gente, né? Eu quero ver como é que você vai fazer, ainda mais se for, né, Japão e Brasil ali. Que é só uma suposição, não tem nada confirmado, não serve nenhuma notícia. Bom, eu continuo com a mesma opinião que eu venho apresentando nos últimos vídeos. Essa última partida foi extremamente acelerada, ela perdeu muitos pontos, na minha opinião, ela poderia ter sido muito melhor, até porque ela reunia muita coisa que era hypada, ela reunia muita coisa que poderia entregar, assim, ó, a partida suprema de Haikyuu. Mas, na minha opinião, ela não conseguiu chegar aos pés de partidas mais memoráveis que nós já tivemos, né? Seja a Karasuno contra a Shira Torizawa, a Karasuno contra a Oba de Osai, a Karasuno contra a Inarizaki, a Karasuno contra a Nekoma, que foi extremamente cheia de emoção e sentimentalismo, né? Karasuno contra a Kamomedai. Então, assim, eu acho que essa partida, ela foi incrível. Teve momentos muito fodas, teve muitos momentos emocionantes. Só que ela não mostrou tudo o que Haikyuu tinha. Aí muita gente pode falar, não, mas a Furudata não queria deixar repetido. Tudo bem, concordo com você. Mas, ainda assim, haviam meios pra ser trabalhados. Dava pra ter incrementado um pouco mais os capítulos, dado alguns capítulos a mais. Mas nós não sabemos se a Furudata queria encerrar essa história, se ela acha que ela já contou tudo o que ela tinha pra contar. Até porque a história é, basicamente, a rivalidade do Hinata com o Kageyama. Esse é o principal motivo de estarmos aqui até agora. E foi exatamente isso que foi tratado nesse capítulo, né? O encerramento de um embate de muito tempo. Tanto que agora eles estão preparados pra voltar a atuar juntos novamente, né? Mas eu queria ter visto mais. Mas tudo bem. É a vida. Tanto que a gente tem o segundo ano, o terceiro ano aí, que teve tanta coisa legal que aconteceu e eu queria ter visto. Mas, tudo bem. Essa obra ainda é a minha favorita. Não é porque eu não gostei de um jogo que ela ficou ruim pra mim. E não precisa ficar ruim pra você. Se ficou também, é a opinião de cada um. Mas eu fico triste do modo que se encerrou, assim, de modo tão rápido, né? Tão rapidamente. Mas, tudo bem. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os extras que nós tivemos nesse capítulo, né? Primeiramente, nós tivemos um pôster especial ali, que já havíamos conversado na semana passada, que mostraria o Hinata, Kageya, Moshidima e o Bokuto. E especulava-se que eles iam aparecer com a camisa da seleção japonesa. Dito e feito. Realmente, eles estavam com a camiseta da seleção. E, além disso, eles mostraram uma espécie de entrevista que eles deram pra, sei lá, pra um jornal, pra alguma mídia especializada no esporte, né? Que reunia os quatro ali, respondendo algumas perguntas do entrevistador. E, cara, a entrevista na íntegra, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês poderem ler tudo. Mas tem alguns pontos muito interessantes que eu queria abordar aqui, porque eu achei que isso, tipo, dá uma completada na história. Bom, primeiro de tudo é que essa entrevista, ela se apresenta como a segunda entrevista de um grupo referente à geração de monstros, né? Que é a geração do Bokuto, do Shijima, do Hinata e do Kageya. Então, muito provavelmente, o que dá a entender é que nós tivemos uma entrevista anterior com outro grupo de personagens e que nós temos agora com esse grupo de personagens. Tanto que, no final, ali, eles anunciam que vai ter uma terceira entrevista com outros jogadores e que ali vai ser uma edição especial com centrais, né? Então, nós vamos ter o Suna, vamos ter o Ashio, vamos ter o Hakuba Gaô, da Tachibana Red Falcons. Só que, não, não, não se anima, porque muito provavelmente não vai ter essa entrevista na íntegra pra gente assistir. É só pra gente poder se situar ali, poder entender que eles estão fazendo entrevistas com esses atletas da tão famosa geração de monstros, né? E que, dessa vez, eles estão fazendo com esses quatro personagens que são jogadores da seleção japonesa. O que não significa que os jogadores que eles entrevistaram antes e que vão entrevistar depois também são da seleção, tá? Então, calma. Não, não, não vamos nos precipitar. O que nós sabemos é os entrevistados de agora são esses e esses jogadores em questão estão na seleção japonesa. Bokuto, Ushijima, Hinata e Kageyama. E ali é um papo bem descontraído, ali mostrando o melhor da personalidade de cada um. Então, a gente vê o Hinata ali todo facer, todo zoeirinho, zoando bastante o Kageyama. O Bokuto legalzão da galera, meio bobão, assim, meio impressionadão com as coisas. O Ushijima sendo completamente centrado e falando até de maneira bem informal, né? E o Kageyama ali meio quietão, mas mesmo assim ainda tirando uma cacara do Hinata, que o Hinata merece. E aí eu separei alguns pontos importantes da entrevista aqui pra gente poder debater, né? O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é que logo no começo da entrevista, o Hinata, ele fala uma parada que o Atsumu pediu pra ele falar, né? Que basicamente o Atsumu pediu pra ele falar assim Por que vocês não me chamaram pra essa entrevista, né? Que não sei o que... Meio que reclamando de não comparecer na entrevista em si. E isso me leva a crer que talvez, e é só talvez, é só uma suposição, que o Atsumu queria estar aqui dado que todos os jogadores que estão aqui são jogadores da seleção japonesa. Então, pode ser que o Atsumu esteja na seleção japonesa como reserva do Kageyama. Então ele pode ter pensado assim, ah, vão chamar os jogadores da seleção japonesa? Por que que eles me chamaram, então? Pode ser que sim, mas pode ser que não, dado as informações que eu já dei, né? Que não necessariamente eles estão chamando somente jogadores do Japão. Eles estão chamando jogadores da geração de monstros. E o Atsumu faz parte dessa geração. Então pode ser que ele esteja na seleção, mas pode ser que não. Não se precipitem. Só apenas jogando algumas informações. A segunda informação que eu quero trazer pra vocês é que em um determinado momento da entrevista, eles citam o Tsukishima, né? Que eles falam ali sobre o Central que jogaram juntos na Karasu. E aí a entrevistadora fala assim, ah, o Tsukishima do Sendai Frogs? Aí o Hinata fala assim, ah, esse aí mesmo. E a entrevistadora fala que o Sendai Frogs tem se destacado bastante na segunda divisão da V-League, né? E que o Tsukishima também tem se destacado e meio que liderado esse time pras vitórias. Tem feito bons resultados e que muito provavelmente o Sendai Frogs vai conseguir o acesso pra primeira divisão. Tanto que até o Tsukishima parece meio rancoroso, né? Ele fala assim, ah, da próxima vez que a gente se enfrentar eu vou com certeza vencer ele. E aí é legal ver esses momentos assim, né? Que ela resgata coisas do passado, constrói coisas pro futuro da obra pra aumentar ainda mais a mitologia, né? Explorar novas coisas aqui na história, né? O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é que na entrevista o Kageyama admite que em questão de resultados de saque o Atsumu, ele é muito mais efetivo, né? Tem uma hora que eles conversam ali sobre saques e como o Kageyama se tornou um saque a ser temido no mundo, né? Que o saque dele bota medo em times muito fortes. Só que aí ele comenta que o Atsumu em termos de resultado, ou seja, em questão de acerto meio que o Atsumu ainda é melhor e a gente conseguiu ver bastante disso no jogo da Black Jackals com a Schneider's, né? Que o Atsumu foi o que mais acertou saque na partida o Kageyama, apesar de ter esse saque fodido e que botou medo na galera ele não teve tantos acertos quanto o Atsumu Mia acertos assim, de saque direto sem ninguém tocar e nesse mesmo papo sobre saques eu trago o quarto ponto que o entrevistador questiona, né? Ah, tem alguém em específico que vocês se inspiram nessa questão de saque, né? Alguém que trouxe alguma inspiração e o Kageyama ele cita o Oikawa diretamente ele fala assim, ó o meu veterano da época do fundamental ele é uma pessoa que tinha saques incríveis e que até hoje eu me inspiro nele, né? Eles falam assim Ah, o grande rei, né? Não sei o que eu achei isso muito bonito, né? Porque o Kageyama a gente viu que ele tinha toda essa relação de que queria que o Oikawa ensinasse ele e até hoje ele guarda esse carinho pelo veterano dele mesmo com todos os problemas que eles tiveram ele ainda continua levando todo esse esse carinho, né? Por assim dizer pelo Oikawa e eu acho que fecha muito bem essa questão de rivalidade dos dois e o Oikawa tem que aparecer ainda, né? Por favor não esquece a palavra Ah! Outra informação bem legal é que o Bokuto e o Shijima eles já se enfrentaram antes, né? Eles dão a entender que o Bokuto e o Shijima se enfrentaram na época do Ensino Fundamental pode ter sido algum amistoso pode ter sido algum jogo oficial pelo Nacional do Fundamental não fica explícito mas eles já se enfrentaram o Shijima acabou levando a melhor até porque eles falam que o Bokuto no primeiro set ele se atrapalhou todo com os saques ele errou basicamente tudo que ele tentou fazer que leva um pouquinho sobre esse lado Bokuto emo que ainda estava meio que se desenvolvendo naquela época e uma outra informaçãozinha que eu queria trazer aqui que eu achei bem legal de citar é que eles trazem à tona a Datekou na conversa, né? e meio que mostra que a Datekou o bloqueio da Datekou como um todo sempre trouxe alguns calafrios para os atacantes seja para o Hinata para o Kageyama ou até mesmo para o Shijima, né? Kageyama até cita que contra a Datekou os ataques rápidos dos dois e também o Hinata servindo de isca mais forte não fazia efeito nenhum porque eles tinham um readblock muito bom muito bem aprimorado, né? e aí eles até fazem uma comparação da Datekou com a Kamomedai que elas são muito parecidas nesse sentido porque não importa o que você fizer sempre tinha dois bloqueadores em cima do atacante bom pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês espero que vocês tenham gostado do meu vídeo da minha análise caso eu tenha deixado algum ponto importante que você considere de fora deixa aqui nos comentários vamos fortalecer ainda mais esse diálogo fortalecer ainda mais essa conversa, né? porque vai ser muito divertido ainda tem muita coisa para a gente falar semana que vem nós temos o último capítulo da história de Haikyuu vamos ver como é que eles vão fechar a história de vez vão ter ali um embate de seleções talvez um Japão contra Brasil talvez o Oikawa reaparecendo não se sabe como, né? tem muita gente aí pensando que ele vai vir pela seleção argentina quem sabe, né? deixa aí nos comentários você acha que o Oikawa pode aparecer pela Argentina? comenta aqui embaixo o que você achou do capítulo se você gostou ou não se você gostou da partida final, né? que é Black Jackals contra Schneider Adlers se você tem alguma crítica alguma sugestão pode usar a caixa de comentários à vontade eu espero ver vocês nos próximos vídeos deixa seu like se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que é muito importante para o nosso trabalho e não deixa de me seguir nas minhas redes sociais não esquece que estamos fazendo um sorteio de um conjunto de uniforme da Caraz na verdade são dois lá no Instagram da Camila Carvalho que eu vou deixar também o link aqui na descrição muito obrigado de coração e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay aqui no canal falou pessoal e até semana que vem no último capítulo de Haikyuu e aí Legenda por Sônia Ruberti